Oi DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Oi DJ, tá vendo a confusão, a mistura que fizeste prejudica o meu povão. Quando põe o samba, lavam elas a quinare, boto tradicional e lavam elas a bazare. Oi DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Tenho saudades do grupo Baião, lua das rosas machinde, onze bravos de quinzão. Oi DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Tão doiamo que não quis zambar, vou escolher o salão, respeita a minha onda, eu não faço confusão. Oi DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Você cresce e apareça, com alguma experiência, se cuida na aparência, antes que eu me aborreça DJ. Oi DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. O DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. O DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Tão doiamo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Tenho saudades do grupo Baião, lua das rosas machinde, onze bravos de quinzão. O DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Tão doiamo que não quis zambar, vou escolher o salão, respeita a minha onda, eu não faço confusão. O DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Você cresce e apareça, com alguma experiência, se cuida na aparência. Antes que eu perco a cabeça, DJ. Oi DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Oi DJ, tá vendo que não dá, DJ. Corta na discó, com os ouvidos a estalar. DJ, oh DJ, você tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Oi DJ, tá vendo que não dá, corta na discó, com os ouvidos a estalar. Onde já está vendo que não dá Conta na discórdia Com seu filho vai estar lá